Para! 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 Ninguém aguenta mais! Porra, 30 anos nisso! Para! Para! Apera! No! Para! Est habitual! Copa do Mundo Copa do Mundo são conhecidas por serem muito fortes no futebol Mas até mesmo elas já tomaram goleadas humilhantes Quer ver qual foi a pior derrota de cada seleção campeão mundial? Pior derrota de... Humilhantes Quer ver qual foi a pior derrota de cada seleção campeão mundial? Antena 10 é Vem, 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 vem Tá pegando fogo, bicho